E começou hoje mais uma etapa da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Agora são os professores que devem procurar os postos de saúde para que possam tomar a dose da vacina. Em Goiás, as vacinas estão disponíveis em mais de 900 postos de saúde. E assim como nos anos anteriores, a Porto de Goiás também aderiu à campanha e está vacinando a comunidade acadêmica, dos grupos de risco e a população em geral. O atendimento é feito no SAS da instituição, que fica em frente à praça universitária. Essa semana, dentro do clonograma do Ministério da Saúde, é a semana do professor. Então você que ainda não tomou a sua vacina contra a influenza, pode vir aqui na PUC Goiás. Essa semana, de 13 até o dia 17, ou de segunda até sexta-feira, estaremos aqui realizando a vacinação de todos os grupos elegíveis pelo Ministério da Saúde. Logo pela manhã, alguns professores procuraram o SAS. Afinal, quanto antes tomar a dose, melhor. Após a aplicação, a vacina da gripe leva de duas a três semanas para surtir efeito. Esse é o tempo que o corpo precisa para produzir uma boa dose de anticorpos contra o vírus influenza. Ficar imunizado o quanto antes, porque nós que tratamos com alunos e às vezes temos que visitar campos de trabalho, como hospitais e clínicas, por exemplo, fica mais fácil a gente se imunizar para fazer a prevenção. Os professores, a comunidade acadêmica em geral, é importante vir, é importante falar para os familiares também, porque a gripe está aí. O ano passado eu vacinei e passei um ano assim, uma maravilha, sem nenhuma virose, graças a Deus. E agora esse ano também estou fé e confiante que valeu muito essa campanha da PUC, é uma coisa assim que veio para facilitar a vida do professor. A adesão da campanha ainda está abaixo do esperado. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que até a última sexta-feira foram aplicadas 1.101.000 doses da vacina. Isso representa apenas 59% do total de pessoas que devem ser vacinadas. Em Goiânia foi registrado até agora apenas um caso de H1N1, mas no país, até o fim do mês de abril, 535 pessoas haviam sido hospitalizadas por síndrome respiratória aguda grave, causada por influência. 99 pessoas morreram em decorrência da doença. O grupo de gripe são as pessoas que são mais susceptíveis a se adoecer mais facilmente, por uma própria situação da vulnerabilidade pela queda do sistema imunológico. Então são complicações daquela gripe que pode vir causada para essa pessoa, ou seja, ela pode evoluir rapidamente com a pneumonia ou talvez de algumas formas mais graves, levando esse paciente a ter uma internação prolongada. Por isso a importância de se vacinar contra a influência anualmente.